Boa noite, com a palavra o nosso presidente da Assembleia, Cauê da Cris. Boa noite, gente. Primeiro, eu quero iniciar a minha fala dizendo que eu tenho muito orgulho de fazer parte do lado do Brasil. Muito orgulho. Acho que nós todos temos que saber aquilo e as escolhas que nós fazemos e eu acho que quando eu tinha meus 16 anos de idade, muitos jovens têm ideias, têm sonhos, até por conta de acompanhar o meu pai, que é um dos fundadores desse partido, dos 118 fundadores, ele fundou o PSDB. Eu com 16 anos de idade, Ivano, fiz questão de alcantar eleitoral, tirar o meu título de eleitor para poder me filiar aos quadros do PSDB, partido que eu acredito, partido que eu defendo e partido que eu fiz parte. Desde a militância, Bruno, quando você foi, eu com 17 anos de idade, você foi americana, você é presidente da juventude estadual, nenhum de nós tínhamos cargos públicos, você foi lá para dar posse, eu peguei o microfone, muita falta de inibição porque não sabia falar direito, não consegui fazer nem o meu discurso de posse. Mas de lá para cá, junto com a militância, fui defendendo os interesses do nosso partido, ocupando espaço, seja municipal, seja estadual e se hoje sou o presidente da Assembleia Legislativa, devo a nossa bancada e devo ao nosso partido. E falo tudo isso, único e exclusivamente, para fazer o retrospecto dos dois mandatos que esse grupo aqui, da executiva e do diretório, ajudaram a construir ao longo do tempo, da criação do que é esse partido. Nós fizemos a maior bancada na Assembleia Legislativa nas últimas eleições. Nós fizemos a maior bancada na Câmara Federal nas últimas eleições. Nós fizemos o Serra, o senador mais votado do Brasil. Nós fizemos o Geraldo Alckmin eleito no primeiro turno governador de São Paulo. Nós fizemos o maior número de prefeitos eleitos da história, Pedro, sobre o seu comando, da história do nosso partido aqui em São Paulo, assim como o maior número de vereadores. Isso tudo, e essa construção, ela se dá por conta dessa militância que tem defendido ao longo do tempo aquilo que a gente espera. Mas estamos diante, neste momento, de um novo desafio. O desafio de não ter o governo de São Paulo durante o processo eleitoral. E nós temos que saber, neste momento, que a competitividade por parte de cada um dos partidos que lançam seus candidatos é fundamental para garantir não só a nossa eleição na bancada estadual e na bancada federal, além da nossa eleição do nosso senador, da reeleição do nosso senador Luiz Júlio Lourdes. Mas nós temos que saber que a nossa posição... Por favor, a gente... O pessoal está lá. Fecha essa porta aí. Pedro, fecha a porta. Pedro, fecha a porta aí. Pedro, fecha a porta aí. Pedro, fecha a porta aí.